Como Vai Seu Português Começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português, essa brincadeira gostosa que eu adoro fazer nas ruas para ver se o pessoal escreve direitinho como é que está a língua portuguesa. Olha só, a nossa brincadeira é o seguinte, Ana, escolhe uma palavra valendo 20 ou 50 reais. Não é difícil, logo se errar, pelo menos é difícil. Ah, é? Então vamos. Então põe aqui, não olha, escolhe aqui com essa mãozinha e entrega para mim a palavra, combinado? Ai meu Deus, dá uma palavrinha legal. Oh, vamos caprichar na palavra da Ana, ela pediu ajuda, Deus cuida. Então vamos lá, né? Você acha que vai sair uma... Tomara que saia uma legal, né? Uma legal? Ela quer uma legal, né? Vamos ver. Como é que eu acerte? Ah, essa é legal. É. É. O Papai do Céu te atendeu. É que sempre me eu. Quinquênio ou quinquênio. É, você vai arriscar com o assento circunflexo, que a gente chama de chapéuzinho, né? Quando eu era criança. É. Você acha que você acertou ou errou? Espero que eu tenha acertado. É? Então a ortografia no meu tempo era outra, era diferente, né? Então eu espero que eu tenha acertado, que continue com o chapéuzinho. Que continue com o chapéuzinho. Olha, é o seguinte, eu acho que eu vou quebrar um protocolo aí. Eu vou pedir o seguinte, marido, venha cá. Já que a Ana está com o marido aqui. Como ele chama? Saulo. Saulo, vem aqui, Saulo. Você vai dar a notícia pra ela. Você acha que ela acertou ou errou? Vamos ver. Eu acho que ela acertou, hein? É, aê, acertou. Eu acertou a primeira que ganhou os 50 reais. Uhul! Cadê, gente? Produção, 50 reais. Não é música, mas ela ganhou os 50 reais, Ana. Tá vendo que Deus me ouviu? Parabéns, ela pediu pra Deus e ele atendeu. Agora vamos explicar. Quinquênio é um período de quantos anos, Ana? Cinco anos. Cinco anos é um quinquênio. Tá aqui. Eu vim, eu gastei tanto hoje. Olha, você já vai fazer mais uma comprinha de 50 reais. Nada, pra você estar no banco aqui, que a gente tá chorando já. Vamos embora. Você reclamou muito do que ela gastou? Um pouco. Só um pouquinho, né? Então tá. Obrigada, viu, gente? Tudo de bom pra vocês, tá bom? Eu adorei. É. E a próxima participante do nosso quadro, Como vai, seu português? É essa coisa fofa aqui. A Laila, seu português é bom? Não. Não. Adoro. Quer dizer que meu dinheiro há uma grande chance de ficar no meu bolso, né, Laila? Você vai arriscar 20 ou 50? 50. 50 reais. Muito bem, corajosa, Laila. Pega aqui, sem olhar no envelope e entrega pra mim, por favor. Olha pra lá, isso. Ai, ai, ai. Olha a Bela. Menina. Ah, é fácil. Ó, ela é grande. Mas não se preocupe, vai devagar escrevendo que dá certo. Tá. Tá bom? Condescendência. Nossa. Eu errei já. Condescendência. Ai, eu errei. Nossa, que palavra comprida, né, Laila? Nossa. Você acha que você acertou ou errou? Eu errei. Só que não. Ela ganhou 50 reais. Não acredito. Pois é. Pois é, abriram a porteira aqui, né, dos 50 reais. A onça tá tudo solta, né? Nossa, no creio. Olha aqui, gente. Olha aqui. Condescendência. Show. Parabéns. Olha só, vamos mostrar pro pessoal de casa o que significa essa palavra condescendência. Laila. A bem-parcialidade desse empor. Ou seja, quando você se impõe. É isso aí. Valendo. Uhul. A onça. A onça tá solta hoje. Ah, meu Deus. Não sei. Tô sentindo. Porque hoje, hoje é o dia. Duas. Já levaram 1.050 reais. Tô perdida. Beijão. Brincadeira. Beijão. Parabéns. Faz um joia lá. E a Sara é a última participante do nosso Como Vai Sua Portuguesa aqui em Pedreira. Sara, você é de onde? Sou de... Pedreira. Pedreira mesmo. Bom, como é que tá o seu português? Você acha que tá pra 20 ou 50 reais? Eu acho que tá pra 50. É? Você viu que duas já levaram minha oncinha hoje. Sim. Tira aqui uma palavra e não olha, tá? Não olha, entrega pra mim. Ai, ai, ai. Nossa. Gente, mas proibição, vocês estão doando oncinha hoje? O que é isso? Isso é doação de onça. Caxiri. 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 Aham. O que que tá achando? Eu acho que eu surfei. Vamos falar o que significa? Eu vou inverter hoje aqui. Caxiri. Lê aqui o que significa pra mim, Sara. Bebida fermentada feita de mandioca. Então, né? Um acento tirou você da jogada, amiga. Ó, ó. Caxiri. Tá triste? Tô. Chateada? Sim. Não é um cachiri que vai tirar você da jogada, né? E tem presente, né? Não vamos esquecer que você vai levar uma revista do APTV. Olha só. E você ganha passarinhos pra decorar sua casa da Ivani Asi. Combinado? Obrigada. Tá aqui o pincel. Fica aqui comigo pra gente encerrar o nosso quadro de hoje. É isso aí. Não deu, gente. Mas duas hoje levaram minha oncinha. Porque a porteira tava aberta hoje, tá bom? Super beijo pra vocês. Na próxima semana tem mais Como Vai Ser Português. Até lá.